Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Próxima pergunta do nosso querido segundo set do Namastê, responde Inflamação na garganta, pescoço duro. Ah, é verdade, tinha essa pergunta. Ela está aí no celular. Era uma das perguntas que a Michelle Alves mandou hoje. Bom, então assim, duro é um atributo que pode ser tanto de vata quanto de pita. A princípio, na descrição clássica, vata é duro, cara, e capa é mole, eu acho que é catina. São aquelas dez pares de vinte atributos. E o pita, ele é descrito como murdu, que é assim, meio molenga. Como, por exemplo, as fezes do pita, que tendem a ser mais moles, aquosas. As fezes do capa, que tendem a ser aquele monobloco. E as fezes do vata, que quando saem, ele fica feliz e tendem a ser aqueles cocôs de cabrito mais durinhos. Por exemplo, então, no geral, a ideia mais comum é que o atributo de duro, e eu acho que aí é o cara ou é o catina, porque tem duro e áspero, um do um é cada um desses, tendem a ser associados a vata. Qual é a ideia por detrás disso? Quando uma coisa seca, ela tende a ficar dura. Então, se você pegar uma argila, ou qualquer coisa assim, terra molhada, e secar, ela vai ficar mais dura. Mas, o pita, ele também, por excesso de calor, ele pode deixar algo duro. Como é muito comum nas tensões musculares de pita. Então, se a pessoa está com o pescoço duro, ou Michelle, e você não consegue, digamos assim, se mexer e você sente que você está muito ansiosa, muito agitada mentalmente, muito sem foco, com muita dor em outras articulações, isso tende a doer mais no osso, do que na musculatura em si, e tende a ser uma coisa com horário pior no final da tarde ou quando acordar. Aí, o tipo de orientação é mais de apaziguamento de vata, que seria fazer oleação, aplicar calor, etc. Se é um duro pita, vai ser principalmente porque a pessoa está muito focada demais, trabalhando demais, não tendo tempo de lazer demais, se irritando demais, carregando o mundo nas costas demais, que nem o Atlas. E isso, fazer oleação só e aplicar calor, não vai ajudar tanto. Pode até piorar se a pessoa estiver muito quente. E aí, o melhor é massoterapia e uma coisa que pode fazer, tem um vídeo meu de tensões de pescoço, de pita, que tem umas batidinhas assim, aí você põe a mão na nuca, olha para um cotovelo, olha para o outro. Lá no canal tem esse vídeo do tensões para pita. Aí você pode ver, a partir de como você está se sentindo, qual é que vai ficar melhor para te ajudar, ou os dois, se for o caso dos dores estarem. Bom, então, Luiz Felipe, e aí, tudo bom? Como é que está aí em Natal? Bom, a primeira coisa é sobre livro para doenças psicossomáticas. Um dos livros que eu gostei muito quando eu li, e ainda acho muito bom, é A Doença como Caminho. É um livro que tem disponível na internet. Beleza, Luiz? É um livro que tem na internet, disponível em PDF, é um livro de um alemão, que é um livro que já é bem antigo, e muitas pessoas que trabalham com psicologia, nessa relação mais de somatização, tem esse livro como um dos livros de referência. Ele basicamente coloca a ideia de que, quando você entra num processo patológico, o teu corpo está te obrigando, em alguma forma, a fazer algo que você não estava fazendo, e deixar de fazer algo que você estava fazendo. E o lugar específico onde esse processo patológico vai aparecer, vai te dizer alguma coisa. Por exemplo, a asma. É uma incapacidade de inspirar a coisa para dentro. Isso psicologicamente pode representar uma dificuldade de aceitar coisas novas na tua vida. Só um exemplo aí que veio na minha cabeça. Mas também cada parte do corpo diz, por exemplo, se você mascou o cotovelo, o que o cotovelo é mentalmente. É um estudo bem interessante. Bom, sobre o piloagne e o pitaragne, eu vou deixar para a próxima sessão. Porque é um tema mais específico e mais avançado. E aí eu quero fazer uma introdução mais a isso com cuidado. Bom, como é que o Ayurveda auxilia em toxinas herdadas de antepassar... Não, medo e fobia e pânico. Isso, no geral, é agravamento de vata. Mas tem que ver o fundo disso. Por exemplo, se a pessoa tem medo que alguém abandone ela, vai ser um medo mais capa. Se a pessoa tem medo de não cumprir uma tarefa, de se, digamos, levar um esporro do chefe, isso provavelmente é muito mais um medo pita de não se sentir capaz de fazer as coisas. Não gerar bons resultados. Se for um medo vata, é um medo mais relacionado ao futuro e sem uma coisa muito focada, é mais difuso. Todos os mesmos em relação a fobia e pânico. Sendo que essas palavras tendem a acontecer mais com vata. Porque o vata é mais aéreo. E essas três aí tendem a atuar mais nesse chakra cardíaco, que é um chakra governado pelo elemento do vento. Mas o fundo disso, se tem um embasamento mais vata ou pita ou capa, também é importante. Toxinas herdadas de antepassados é diferente? Não entendi muito bem a pergunta, mas vou responder mesmo assim. A gente no Ayurveda não tem, pelo menos no entendimento do Diotes, dessa ciência kármica, tudo que você herdou do antepassado é porque você, em algum grau, tem aquele karma para você. Você só nasceu naquela família e herdou aquele traço genético, porque ele, num certo sentido, já é seu. E aquela família foi o canal para isso poder se expressar nessa vida. Então, é muito mais importante no Diotes a gente ter a perspectiva de que o karma é nosso. E com karma a gente atende isso. O que significa? As terapias do Diotes, voltadas à prática de mantras, à prática de outros rituais, a prática de, na Índia é muito comum, o uso de joias, a reorganização do espaço onde você vive, com o Vasso Shastra. Tudo isso ajuda a gente a fazer com que a gente se torne mais consciente daqueles karmas do passado, que reverberam na nossa vida atualmente como propensões psicológicas e fisiológicas. E isso ajuda a gente a ter uma clareza maior do que a gente tende a ser se a gente não estiver bem consciente. Na medida em que a gente tem essa clareza, a gente tende a não ser obrigado a seguir essas mesmas tendências de uma maneira automática, como um robô. Então, o objetivo dessas terapias que são complementares ao Ayurveda é fazer com que a gente possa ter mais clareza por consequente discernimento e por consequência maior capacidade de ação de karma em relação aos karmas do passado. Bom, pergunta da Eliana Eliana. Lembrando, pessoal, de mandar, por favor, as perguntas para cursosayurveda.com Ah, é verdade. Valeu, produção. Por quê? Namastê? Responde. Prefere que as suas perguntas sejam mandadas por e-mail cursosayurveda.com De nada, Luiz. Eliana, quais são os requisitos básicos para uma alimentação ayurvédica? A primeira, só comer quando tem fome e ter fome porque é importante comer. Isso tem um curso de alimentação e desintoxicação através do Ayurveda lá no meu canal, o CAD, que tem bastante informação sobre isso. Então, o primeiro é esse. O segundo é que um bom processo metabólico, o Agne, transforma materiais difíceis, tóxicos de serem digeridos em nutrientes e um mau Agne transforma néctar em veneno. Ou seja, a gente transforma uma coisa super nutritiva, potencialmente, como, por exemplo, a espirulina que a gente citou hoje, em alguma coisa que vai intoxicar os nossos tecidos. A outra aspecto que eu sempre falo nos meus atendimentos de orientação alimentar é nem tudo que é saudável te faz bem. Isso está relacionado à vata, pita e capa. e nem tudo que é saudável e que te faz bem junto de outra coisa que é saudável e que te faz bem, por exemplo, melancia e pão são coisas boas para pita. Mas isso comido junto provavelmente vai ser algo difícil de ser digerido. E nem tudo que é saudável e te faz bem em um determinado horário vai necessariamente fazer em outro. Porque tem os horários do dia de capa, pita e vata. Então, por exemplo, chocolate 4 da tarde no geral vai fazer bem para todo mundo principalmente para os mais vatinhas mas 6, 7 da manhã o Nescau não necessariamente vai ser saudável inclusive para os vatinhas. Vatinhas eu quero dizer às pessoas com metabolismo mais impactado por um agravamento de vata fazendo com que o processo metabólico fique mais instável gerando gases e etc. Se vocês querem conhecer mais sobre vata, pita e capa tem as minhas playlists cada um desses de vata, pita e capa no canal mas também tem a série Ayurveda mais saúde 2 que aí eu falo do Super Garfield do Pita Bomberman e do vata eu já esqueci mas é muito bom e vocês vão poder ter mais informações sobre esses processos de desequilíbrio. então em atendimentos de orientação de alimentação Ayurveda eu sempre foco muito com as pessoas elas aprenderem esse conceito que é o Agni que é o processo metabólico fazendo com que a gente tenha uma capacidade de gestão muito mais apropriada e a partir disso a gente começa então a pensar de vata, pita e capa porque isso a meu ver acaba sendo um convite aos Ayurvedas vai fazer uma orientação alimentar Ayurvedica sai com aquela tabela de vata, pita ou capa e depois já acha que tem que seguir aquilo para o resto da vida e não necessariamente o desequilíbrio que a pessoa está é o constitucional relembro sempre cuidem dos seus desequilíbrios a tua constituição com certeza é legal desde que você esteja lá e isso é o objetivo da terapia Ayurvedica fazer com que a gente se livre das tensões dos desequilíbrios de vata, pita e capa para que a nossa constituição básica possa estar saudável limpa e cristalina e aí nisso tem aquela série do Descubra-se também que é uma série uma das primeiras que eu gravei assim para o público e faz com que a gente tenha uma capacidade muito grande de entender melhor vata, pita e capa em termos saturados e tamas Luciana Ricard qual é o salário médio de um terapeuta Ayurvedico no Brasil obrigada Luciana Ricard por favor se você souber me responda que eu não sei basicamente eu sei que existe uma concentração muito grande de terapeutas Ayurvedicas no Sudeste e isso faz com que muitas pessoas que encontram Ayurveda na vida por alguma razão qualquer kármica é claro ficam um pouco desesperados no sentido de encontrar terapeutas na cidade mais para o interior etc e aí eu atendo via Skype também pela internet mas existem várias formas de encontrar terapeutas Ayurvedicas espalhados pelo Brasil porque tem bancos de sites tem referências tem associações essas coisas se alguém tiver interesse em fazer sessão de acompanhamento terapêutico comigo eu estou vendo aqui um pessoal que faz comigo manda um namastê para todo mundo só não revela o nome por uma questão de privacidade mandar e-mail para namastê ponto tiago sem h arroba de e-mail ponto com que eu mando a ficha do acompanhamento terapêutico com as informações esse tipo de coisa tá bom então é isso pessoal todas as quintas-feiras a gente vai estar aqui sempre que a internet colaborar para tirar suas dúvidas peço mais uma vez que vocês mandem para cursosayurveda arroba gmail ponto com ayurveda com y para a gente poder organizar melhor essas perguntas isso ajuda bastante a gente e em primeiríssima mão aviso a vocês que vem uma nova novidade na machística no ar fiquem ligados ela vai mudar a sua vida como sempre mas assim vocês sabem que todas as novidades na machística são muito boas e vocês vão adorar essa nova oportunidade de vocês celebrarem conosco dia 4 5 e 6 de dezembro a gente vai ter o nosso novo curso retiro de ayurveda aqui em Ubatuba da parte de alimentação é 2, 3 e 4 de dezembro obrigado produção então agora para fechar eu te mando Eliana manda um e-mail para o namastê.shako e eu te mando vamos fechar aqui cantando um mantra ok marcar um atendimento fazer uma doação entre em contato namastê e eu te mando e eu te mando